O fazer o mar em perfume francês Pra você se banhar todo de uma só vez A casa, as paredes vão ser de cristal A 101 que eu falei, é e será sempre parceira deste projeto do Agendão Pois é, é importante essa parceria, todo projeto merece publicidade, precisa de publicidade E é na parceria que a gente encontra o meio de viabilizar esse projeto É um projeto que não gera recurso, não tem como a gente gerar receita Eu não vou cobrar a entrada das pessoas e muito menos vou cobrar dos artistas pra se apresentar É um espaço democrático ali e por enquanto o projeto é pequeno ainda, né? Tem um potencial grande de vocês a crescer, né? Mas a gente vai fazendo com o que tem, com o que dispõe Então é aberto ao público e a gente não vai criar dificuldade pra quem quer se apresentar A cidade, a região é carente de oportunidades desse tipo A gente cria e espera que no futuro próximo a gente tenha mais assistência do poder público Pra engrandecer o projeto Você vai acompanhar o Bado Batista na própria música dele cantando aqui, ó Esta é a música secretária, ó, vamos ver Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone e as notas, os recados E coloca sob minha mesa Está sempre muito loucura e atendente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifícios Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do meu ofício Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir para um tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual É idêntica a voz dele, gente Com o amado Batista 11 horas e 19 minutos Você que está me ouvindo agora Em Laje do Cabo G São Paulo do Potengi Barcelona Eloide Souza Toro São Miguel do Gostoso Alô você em Almo Marinho Taipu Poço Branco Jandaíra Guamaré Você que está comigo agora Em Pedro Averino Afonso Bezerra Eloide Souza Rui Barbosa Serra Caiada Alô você de Tangará Olha, nós temos um valor desse aqui em Jocâmara Por que esse valor não foi explorado ainda? Vamos explorar Uma parceria do Agendão E da 101FM Breguendão Até já tem um título ali Breguendão 101 Que legal Breguendão 101 Clayton Você é fã de Amado Batista? Demais Demais Há quanto tempo Você é desde criança Que acompanha os museus? Desde os 7 anos de idade Porque primeiro Se você me permite Fala Fica tranquilo Eu não gostava Mas aí a minha mãe Escutava no rádio Um rádio móvel Antigo E em 92 Quando saiu o sucesso Um pedaço de mim Minha mãe escutava E eu ia lá E desligava o rádio Minha mãe dizia Meu filho Amado Batista Mamãe quem é? Eu não conheço Mas aí depois Ela foi me mostrando Eu fui escutando Comecei a ouvir o rádio Junto com ela em casa E eu passei a gostar E até hoje Graças a Deus Eu sou fã demais Tem um ouvinte aqui Dizendo Foi muito bom mesmo Foi o primeiro Segundo Parabéns Um ouvinte Só não tem o nome Do ouvinte aqui Deixa eu ver Se eu pego aqui O nome do ouvinte Foi o mesmo ouvinte Que mandou antes Um pedido Para Adriana Matheus Joane Carelli E a turma da Coab Eu queria que o ouvinte Participasse comigo Agora na programação Da rádio Aqui comentando Sobre as apagretações Comentando Sobre as apagretações Eu queria também Falar com a minha amiga Leniana Você vai já voltar Eu queria bater um papo Com a Leniana Leniana Passa agora Para o microfone Olha Leniana é um prazer Ter você aqui Na 101 Você sabe que Eu gosto da música Até porque Eu sou do rádio Leniana Bom dia Bom dia Leniana Lembra dela Leniana cantando Na mini banda Na maculelê A nossa amiga A Leniana Leniana E como está você hoje Você está morando em Natal Está participando De alguma banda Tem pretensão De gravar algum CD Como é que está A tua vida hoje Eu sou casada Moro em Natal Hoje Mas Sempre eu fui apaixonada Pela música Assim Para cantar Sempre foi meu sonho Assim Desde criança Que sempre eu gostei De cantar Mas Sempre eu participo De eventos Universitados De amigos Assim mesmo Brincando Nos domingos Mas sempre Com a música Com a música Cantando Nunca deixei não Então qual foi a música Que você lembra Que você mais cantou Na mini banda Só uma capela Para que os ouvintes Possam ouvir Aqui eu cantei muito Da minha banda Ou em Cavalo de Pau Então uma capela Assim é para mim Por favor Não quero mais saber De você Por favor Não me procure mais Já cansei de esperar Por você Sei que vou me arrepender Mas não volto mais atrás Que é essa música? É Cavalo de Pau Cavalo de Pau O nome dessa música É Agora eu não estou recordando Não está recordando O nome dela O que é que eu faço Amor pra encontrar você Mas o que eu posso fazer Com o meu coração Enlouquece então Eu sou louca Por viver Pois esse amor Está acima De qualquer razão Que doce pecado É de querer Sou criticada Por amar Desejo tanto Amar você É doce pecado É de querer Sou criticada Por amar Desejo tanto Amar você Legal essa música De Borucelos Daqui a pouquinho Você vai cantar Outra música Estou com um playback aqui Só criando essa palhinha Eu vou voltar agora Para o amado Batista Da terra O amado Batista Da terra Eu vou trazer já já A música dele Vamos agora ouvir O amado Batista Que é o autêntico Aqui da nossa terra Você tem vontade De conhecer o amado Batista Participar de um palco Num show com o amado Batista Seria uma honra para mim Se eu chegar E esse dia Seria uma honra para mim Eu quero muito Queria muito Para mim Eu vou fazer um jeito Eu vou dar um jeito Conversar com o meu amigo Giliard Para ver se eu mando para ele Viu Emanuel Ataliba Do Agendão Que a gente possa enviar Para o amado Batista Esta tua participação No Agendão Eu vou conversar com o Giliard Inclusive da hoje Vou ligar para o Giliard Vamos agora A outra participação sua Aqui na programação Da CID É o Lanilton 11h27 Você chegou Como quem nada quer Me provocando com seu seduzir Não tive chance Pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem reagir Tentei me esconder Do seu sorriso Do seu sorriso Não pude escapar Numa cair Numa cilada Mas são tão evidente Mas você nega Mas você nega Que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Como cigano Como cigano lê meus pensamentos Já tomou Já tomou conta Já tomou conta dos meus sentimentos E me condena a lhe fazer amor A todo momento Todas as provas Todas as provas são tão evidentes Mas você nega Que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar É o meu castigo É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar É o meu castigo É idêntico Olha o que mandou aqui Uma mensagem A Mari Olha muito bem Amado Batista Esse rapaz canta muito A menina mandou aqui A Verônica E a Liliana Bom dia pra vocês Viu Verônica Um bom dia pra você Obrigado pela audiência A Adriana aliás A Adriana que está conosco Ela está dizendo que canta muito Que legal Olha gente O baú da 101 Hoje foi com o Amado Batista Com esta música Olha Prega então 101 Rapaz O negócio vai pegar Então vamos valorizar Vanzinho As pessoas estão aqui Parabenizando você No WhatsApp Rapaz É assim mesmo Que tem que fazer Por isso que nós procuramos Nós que procuramos o Vanzinho Para que você pudesse nos dar essa força Eu quero agradecer a você pela participação Obrigado Eu quero agradecer a Vanzinho Que me deu essa oportunidade De estar aqui hoje Eu quero agradecer a você também Pelo convite Estou muito feliz mesmo De estar aqui hoje Obrigado mesmo Breguendão Valeu Breguendão Agendão Fazendo esta grande festa Em parceria com a 101FM E vamos Para a nova etapa Que será O terceiro Breguendão Vem aí E vai ser também Muito sucesso Dando uma oportunidade Aos valores da terra Aos que precisam ter uma chance Que precisam se apresentar E que possam mostrar seu trabalho Para quem está ouvindo a 101 agora Eu volto já 1141